Na aula de hoje eu vou te ensinar a trocar um zíper. Esse zíper, como vocês podem ver, ele tá danificado, tá quebrado nessa parte de baixo, e aí eu vou te ensinar a trocar. Não é difícil, mas é algo que exige sim um pouquinho de tempo, mas aí você com o tempo vai se acostumando e vai ser até mais rápido. Tô pegando o descosturador e vou começar a remover esse zíper que está quebrado. Você tem que tirar, gente, descosturando, tá? Não inventa de sair cortando ele, puxando com tudo. Vai descosturando, eu acho que essa é a etapa mais demorada, mas aí quando você descosturar ele todo, o próximo passo vai ser mais rápido. Prontinho, descosturei, e o novo zíper que eu vou colocar, né, que eu vou aplicar vai ser esse. Eu vou mostrar a diferença de tamanho pra vocês, porque eu vou diminuir esse zíper, já que ele é maior, né, do que o zíper que estava. Então eu vou diminuir cortando a parte de cima do meu zíper, a parte de baixo não. Eu vou cortar a parte de cima. Daí eu vou vir com o lápis, lápis que marca tecido, vou alinhar a trava de baixo, e ali na parte de cima eu vou marcar aonde eu vou cortar. No caso, o mesmo tamanho do zíper anterior. Depois eu venho com o fósforo e vou queimar as pontinhas pra que não desfie. E aí, gente, eu também fiz uma outra coisa, que é um tanto opcional, que foi tirar os dentinhos. Eu tirei um pouquinho dos dentinhos, porque essa partezinha que tá sem os dentinhos eu vou enfiar no short e passar uma costura. E aí pra agulha não bater nos dentinhos e poder danificar, eu decidi remover, mas é opcional. É só na hora quando você for colocar, você for passando a costura com cuidado, pra que não quebre a agulha, certo? Mas aí eu decidi tirar. Aí o que é que eu vou fazer, gente? O primeiro passo vai ser arrumar a braguilha, porque como vocês viram, a braguilha tá solta. Então eu deixo ela bem retinha, pra não ficar torta na hora que eu passar a costura. E aí depois eu vou encaixando o zíper com cuidado. E aí eu vou encaixando ele dessa forma. E com a ajuda de uma pence, eu vou enfiando o zíper naquela abertura que eu fiz lá em cima. Porque pra remover o zíper anterior, eu precisei descosturar um pouco dessa parte de cima. E aí ficou uma abertura. Aí nessa abertura, eu vou encaixar esse meu zíper. Desse jeito. Daí eu prendo com o alfinete pra deixar o zíper firme ali em cima. E agora, gente, vocês vão posicionar o zíper dessa forma, de modo que fique esse espaço entre o short e os dentinhos do zíper. Que é um espaço de meio centímetro, como vocês estão vendo, ó. Tem meio centímetro de distância entre o short e os dentinhos do zíper. E essa é a distância que eu quero que fique. Daí agora eu vou prender com o alfinete, né? Eu encaixo o zíper ali na parte de baixo. Desse jeito. E aí eu vou prendendo com o alfinete. Deixando nessa mesma distância, de meio centímetro. Do começo até o final. E aí eu vou prendendo tudo com o alfinete. Antes de eu passar uma costura, eu quero mostrar pra vocês. Essa linha mais grossa, ela é a linha que veio costurada, né? O zíper estava costurado com essa linha, que ela é um pouco mais grossa. Porém, a linha que eu tenho aqui é essa mais fina. E vai ser a que eu vou usar. Mas se você tiver da mais grossa, aí você usa, tá? Daí agora, gente, eu vou fazendo o alinhavo. Pra que eu consiga fazer uma costura melhor. Porque o alfinete, ele ajuda a segurar o zíper. Mas o alinhavo, ele é bem mais preciso. E aí, na medida que você for alinhavando, você vai removendo os alfinetes, tá? Prontinho. Alinhavei tudo. Agora eu vou passar uma costura. E eu vou precisar trocar a agulha. Tava com agulha de tamanho 14. Eu troquei pra uma tamanho 20. Você pode utilizar uma agulha a partir do tamanho 16. Certo? 16 pra cima. Porque são as agulhas mais grossas e que costuram jeans. Aí eu vou posicionar. E vou fazer a costura. A primeira costura que eu vou fazer vai ser essa costura da parte de cima. Essa costura reta na parte de cima. Que foi aquela aberturazinha que eu encaixei o zíper inicialmente. Então eu vou fazer a costura. Passando com cuidado, gente. Sem pressa. Devagar mesmo. Pra não correr o risco de danificar a agulha. Tá? Então eu passei uma costura reta na parte de baixo. Agora eu vou passar na parte de cima. Que ainda falta. Que eu também descosturei. Pra poder remover o zíper anterior. Então toda a costura que você desfizer. Na hora que você for remover o zíper. Na hora de colocar o novo zíper. Você vai fazer novamente. Certo? E aí eu costurei agora. Essas duas partes. E aí agora eu vou de fato costurar o zíper. Então eu viro o short dessa forma. Com cuidado. E vou passando a costura. Começo dando retrocesso. Normal. E depois eu vou descendo a agulha com cuidado. Até o final. Quando a agulha vai se aproximando. Dessa partezinha. Desse ferrinho do zíper. Eu vou simplesmente. Puxar ele pra cima. Então eu levanto o calcador. E vou puxando ele pra cima. E continuo costurando. Porque senão o calcador não consegue passar. Porque essa partezinha. Esse ferrinho. Fica impedindo. Então a gente precisa subir. Tá? Feito isso. Apliquei o zíper de um lado. Agora eu vou aplicar do outro. Mas antes eu vou tirar o alinhavo. Que eu fiz. Pra poder segurar o zíper no short. E aí você vai tirando com cuidado. Prontinho ó. Vocês notaram que essa parte aí de cima. Tá bem travada. Se eu tivesse cortado. A parte de baixo gente. Eu teria cortado. A trava de baixo. E aí quando eu fosse abrir o zíper. Ele ia abrir de uma vez. E iria quebrar. Então por isso. Que a gente tem que cortar. Lá na parte de cima. Daí agora prestem atenção. Eu vou fechar o zíper. E vou abutuar o short. Dessa forma. Vou arrumar o short. Também. Pra que ele fique direitinho. Porque agora eu vou prender o zíper. Do outro lado do short. Que é a parte que falta costurar. Então pra fazer isso. Eu vou prendendo o zíper no short. Com alfinete. Desse jeito. Você vai gente. Prender o alfinete. De modo que ele prenda o zíper. Nessa parte de cima do short. Tá? Mesmo se prender na parte de baixo do short. Também não tem problema. Também não tem problema agora. Só vai pregando o alfinete no zíper. E ó gente. Outra coisa. Tem uma marcazinha. De costura. Que eu tô mostrando pra vocês. Que foi a costura que eu desfiz. Anteriormente. Pra poder remover o zíper que tava. Você vai prendendo o alfinete. Em cima dessa marcação. Dessa costura. Certo? Pronto. Agora eu vou abrir o zíper. Pra vocês verem como que fica. Notem que o alfinete. Ele prendeu. Tanto na parte de cima. Quanto na parte de baixo. Tá prendendo a parte de baixo também. Que é essa que eu tô apontando. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai puxar com cuidado o zíper. Até ele soltar a parte de baixo. E vamos prender ele novamente. Somente na parte de cima. Ó. Soltou. Pego o alfinete. Prendo novamente. Na parte de cima. Dessa forma. Daí eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Solto o alfinete da parte de baixo. E prendo somente nessa parte de cima. Que eu tô segurando. Faço isso. Com os outros alfinetes também. E aí após fazer isso. O zíper ele vai tá presinho. Aonde ele deve ficar preso. Pra que eu possa passar a costura. Então eu tô virando ele. Vou descer um pouquinho ele ó. Tô virando pro avesso. Pra vocês verem como que ele fica. E é pra ficar dessa forma. E aí. Eu vou pegar a pontinha de cima. E vou encaixar nessa abertura. Que eu descosturei. Pra tirar o zíper anterior. Então eu vou encaixar ele. Desse jeito. Daí eu prendo com o alfinete. Pra em seguida. Eu passar o alinhavo. Que nem eu fiz anteriormente. E eu vou fazer o alinhavo gente. Bem em cima. Dos alfinetes mesmo. Onde os alfinetes estão posicionados. Eu vou fazendo o alinhavo. Porque vai ser aí. Exatamente. Onde a gente vai passar a costura. Já que eu coloquei os alfinetes. Em cima da marcação. Da costura anterior. Então pra ficar tudo bem certinho. Vou alinhavar. Onde estavam os alfinetes. Prontinho. Alinhavei né. Tirei os alfinetes que estavam. Agora eu vou pra máquina. Pra fazer uma costura. Começo fazendo essas duas costuras de cima. E depois eu sigo a costura do alinhavo. Desce a costura com cuidado. Quando vai chegando perto daquele ferrinho. Eu subo. E continuo. No final eu dou um retrocesso. Pra ele ficar firme. E pronto. Agora eu vou remover alguns fiapinhos. E vou remover o alinhavo também. Tiro todo o alinhavo. Tiro todo o alinhavo com cuidado. Presta atenção. Pra vocês acabarem não tirando a costura fixa mesmo. Tá? É só o alinhavo. Prontinho gente. O zíper ele foi pregado. Vou fechar agora. Pra vocês verem. É sempre bom vocês testarem. Fechem ele. Abotuem o short. Pra ver se tá tudo ok. Ou se tá torto. Ou algo do tipo. É nessas horas que vocês veem. Se tá tudo certo mesmo. Tá? Daí agora gente. A última coisa que eu vou fazer. Só pra finalizar. Vai ser passar uma costura. Nessa partezinha aí de baixo. Porque eu acabei descosturando. Né? Quando eu fui tirar o zíper anterior. Então agora eu vou costurar. Com ele fechado assim mesmo. Do jeito que ele tá. Eu vou passar uma costurinha. Nessa parte de baixo. Pra deixar ele ainda mais preso. E depois de passar uma costura. Fica desse jeito. Ó. Vou abrir novamente. Pra vocês verem. E fica desse jeito. É dessa forma que eu troco o zíper. Espero muito que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida. É só me perguntar. Beijos.